Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. Vocês sabem que o objetivo primário desse canal é colocar uma renda extra para você na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. E tudo o que nós pedimos a você, subscreva o canal, dê um like no vídeo, nos ajude a crescer e trazer cada vez mais conteúdos ótimos para você. Hoje nós vamos dar uma dica. Sim, você já tem o seu cartão de segurança social? Sabe como consultá-lo virtualmente? Nós vamos ensinar aqui passo a passo. Um colega meu chegou com essa dúvida. Olha Milton, como é que eu posso consultar o meu cartão de forma virtual pelo meu celular? E surgiu uma ideia de partilhar esse conteúdo com vocês. Sim, apesar do objetivo primário do canal ser fornecer uma renda extra na internet, nós também trazemos dicas para ajudar outros usuários relacionados a assuntos que eu acho importante. Então, mas antes de irmos para aí, deixa-me apresentar a Milton Balov. Você já conhece? Se não conhece, é simples. Digite Milton Balov. A nossa empresa tem uma forte presença digital. Sim, o primeiro resultado é o site oficial. Sim, a Milton Balov tem muitas dicas que vão te auxiliar a ter uma renda na internet. Isso mesmo, assim como nós fizemos. Aqui na área blog tem tudo isso para te auxiliar. Olá Jogos, para ganhar dinheiro, criar conta Pioneer, abrir conta Wise, ganhar dinheiro rápido, chat GPT. Tem tudo aqui que vai te auxiliar. E apesar disso, temos também o ganha. Sim, com os nossos parceiros temos a possibilidade de criar esta plataforma que gera uma renda na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo. Crie uma conta em curto URL, ganhe dinheiro. Veja aqui a prova de pagamento de muitos que já trabalharam e continuam recebendo na plataforma. Olha aqui, e é a única e existem várias plataformas que te pagam, mas muitas delas não tem a transferência na sua moeda nacional. A Milton Balov tem por transferência bancária ou Paypal. Veja aqui os comprovantes e pessoas que já receberam da plataforma. Na taxa de editor, ganhos por mil visualizações. Isso mesmo, se o teu link alcançar mil visualizações, tu ganhas 3 dólares. E hoje aproximadamente 3 mil quantas. Isso mesmo. E você consegue fácil, partilhando em grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. Eu, em particular, consigo isso fácil em questão de horas. Está aqui. Então visita Milton Balov, conheça as possibilidades de ganhos que você pode ter. E está ali, é mais uma oportunidade. Mas vamos para o vídeo de hoje que é consultar o teu cartão de segurança social no INSS em Angola. Pronto. O que você precisa fazer? Abre o Google, abre o seu navegador do Google e procure por portal cartão INSS. Veja aqui. INSS impressão de cartões. Isso mesmo. A primeira opção. Clique aqui. Imprimir cartões. Simples. Já estás na plataforma do INSS. Tem aqui. Segurado, contribuinte, pensionista. Segurado geralmente é quando estás associado a uma empresa e essa empresa cria o cartão de contribuinte para você. Isso. Segurado pela empresa. Pensionista, conforme o nome, é para quem é pensionista. Então, se tiveres, se a tua empresa é que criou para você segurado, tipo de consulta, geralmente o número do bilhete. Aqui. Segurado o número do bilhete. Aqui vais colocar o teu bilhete de identidade. Um exemplo. Um exemplo. E aqui a sua data de nascimento. Vamos supor que seja isso. É claro que eu não estou a meter dados reais. Pois o YouTube censura essas informações. Quando você partilha dados muito importantes, ele pode até banir o teu vídeo. Está aqui. Vais colocar agora o código de segurança. Que é esse aqui. W-E-F-E-R Depois de colocar aqui segurado o número do bilhete. Vais imprimir o cartão. Isso mesmo. Imprimir o cartão. Dás um clique, ele vai processar. E se os dados forem corretos, o INSS vai fornecer um link para baixar o teu cartão. Estamos aguardando. A internet parece que também não está das melhores. E geralmente a plataforma processa sim. Né? Olha. Não existe cartão disponível para os dados introduzidos. Claro, conforme eu disse, são dados fitícios. E não tem como ele encontrar, porque não faz parte da plataforma. Se eu tivesse metido os meus dados reais, ia surgir os dados do meu cartão de segurança social no INSS. Viu como é que é simples? Né? E se você não entendeu, eu vou fazê-lo novamente. Abra o navegador. Digite. Portal, cartão, INSS. 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 Impressão de cartões. Clica na primeira opção. Como eu disse, a internet está instável. Boa plataforma, né? Uma das duas. Aguardando. Tá aí. Segurado. Tipo de consulta. Como é que vais consultar pelo número do bilhete. Aqui vais digitar o seu número do bilhete. Aqui vais colocar a sua data de nascimento. dia. Aqui é o dia. Dia. Mês. E o ano. E depois disso, coloque o código de segurança. O que você vê aqui nessa caixinha, coloca aqui. E depois disso, imprimir o cartão. Ele vai fazer o download do seu cartão. E traz o seu cartão de segurança social. Diretamente do INSS. E se você gostou desse vídeo. Comente aqui abaixo. Diz qual é o vídeo que gostarias que nós trouxéssemos. Qual esclarecimento gostarias de ter. Dê um like no vídeo. Porque nós nos esforçamos. Para trazer esse conteúdo para você. Subscreva o canal. Porque isso nos ajuda muito. Contamos contigo. Falou para vocês, Milton Balor.